Põe a peça, ela não está na porta? Ela agora conta, agora vai ver que ela está aí. Eu vou fazer o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer o que eu vou testar. Agora o gato meu, como? Eu vou fazer o que eu vou fazer aqui. É uma coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer o que eu vou fazer aqui. Dê-me lá! Você pode fazer aqui. Você pode fazer ali, você pode fazer aqui. ... ... ... ... ... ... Olá!